Quero ir na fonte do teu ser Os cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e Deus amada só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com o sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Vem, na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em densa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com o sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te fazer mulher Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar